Algumas vezes eu gosto de trazer aqui para o canal umas perfumarias para o VS Code, umas besteiras que não faz sentido no seu dia a dia utilizá-las, mas olhando é bem legal. Por exemplo, aqui o cursor. Esse cursor está com um degradê, um degradê de cima para baixo. No seu dia a dia isso aqui vai fazer diferença? Não. É legal olhar? É. E eu vou te ensinar nessa aula como que faz isso. Primeiro, você vem aqui nas extensões e baixa isso aqui, Custom CSS and JS Loader. Feito isso, você vai criar um arquivo com a extensão .css, não precisa ser exatamente com esse nome que eu vou mostrar para você, pode ser qualquer nome. Eu criei o Custom Cursor .css e dentro dele eu coloquei isso daqui, deixa eu só fechar isso, fechar isso aqui. Eu coloquei isso daqui, onde o degradê de cima para baixo, olha só, To Bottom, eu coloquei o verde, um verde mais escuro em cima e um verde mais claro embaixo. Eu vou mudar, vem aqui, eu vou mudar, vai ser, ou melhor, como eu gostei desse verde, eu vou deixar do jeito que está, eu vou fazer uma cópia para deixar aqui guardadinho. Agora eu vou escolher, por exemplo, esse roxo mais, não é muito bem roxo isso aqui, é mais para rosa, não é? Enfim, e vou pegar e colocar o amarelo. Olha só a beleza que vai ficar, olha só a maravilha que vai ficar. Eu vou salvar, e vou pressionar Ctrl Shift P, e escolher Reload Custom CSS and JS. Vai aparecer aqui para restartar o VS Code. Olha como ficou aqui o cursor, olha só como ficou aqui o cursor, ficou legal até, né? Mas só que para isso funcionar, você tem que ir lá nas configurações e chamar esse arquivo CSS, que está exatamente aqui. Está aqui, VS Code, Underline Custom, deixa eu só colocar isso aqui para cá, fechar isso, fechar isso. É o VS Code, Underline Custom, Underline CSS.Imports. E eu importei aqui o CustomCursor.CSS. Lembrando, pode ser qualquer nome, não precisa ser o CustomCursor.CSS. E aqui você pode colocar mais quantas configurações você quiser, eu acho. Porque como está dentro de um array, eu posso colocar mais aqui, posso chamar mais arquivos de configurações. E eu coloquei o meu arquivo de configuração aqui do cursor nesse caminho. C2.tools, VS Code, e aqui nesse curso, o cursor.CSS, que é esse conteúdo que eu acabei de mostrar para você. Não faz tanta diferença no seu dia a dia, mas é legal, é legal ver isso aqui. Gostou da aula? Deixe o like, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui embaixo para aumentar o engajamento da aula e aumentar o engajamento também do canal. Um abração e até a próxima aula.